Sim, chuteiros! Rodada NBB começando e vamos! Tem muita coisa pra falar, teve muito jogo, vamos logo que não vai dar tempo. Seguinte! Nós fizemos o rodada NBB Mercado, sim, muita gente mudou de time, tem coisa que não tava lá, mas não tem problema, é assim, gente. O campeonato começa e a gente vai se adaptando, tá tudo tranquilo. Importante dizer que a maioria dos jogadores de Rio Claro já tem time, então, graças a Deus! Isso é muito importante. Vale aqui dizer que o Dedev já foi pra Franca, o Teichmann já tá no Pinheiros, o Alemão foi pra Brasília e o Pastor para Campo Morão. Então, meninos, parabéns, espero que essa temporada seja muito boa pra vocês. Outra coisa, rodada NBB desse ano vai priorizar jogos que a gente for, né? Nós, chua, não chua, jogos de TV e jogos na web, porque não tem sentido a gente ficar aqui falando de jogo que a gente não viu, ok? Uhul! Vamos lá! Primeiro jogo da temporada, Bauru e Flamengo, nós estávamos lá no Panela de Impressão e vale dizer que é um ginásio maravilhoso, estava lotado, a gente adorou. Convida a gente lá que a gente volta, ok? Os deuses do basquete não podiam nos abençoar melhor do que um jogo com duas prorrogações. Sim! E além do mais, ao vivo na Band. Então, você que estava com saudades do basquete em rede nacional, seja bem-vindo, gente. O jogo foi pau a pau. Alex e Marcelinho Machado deram um show. O placar foi de um lado pro, de um lado pro outro. Vale dizer que as duas equipes colocaram também os novinhos. Destaque aqui pra Jaú, gostei do menino, o menino carudo entrou, andou muito bem. Gui Deodato, que fez a sua reestreia em Bauru, jogou muita bola. Mas, para aqui dizer que JP Batista, que eu sou muito fã, aliás, adoro você, JP, jogou muita bola. O cara meteu 29 pontos com 34 de eficiência, gente. Não é brincadeira, não. Alex Garcia fez 30 pontos com 25 de eficiência. Gui Deodato com 21 pontos. Marcelinho Machado com 22. Bom, amigos, jogaram muito bem. Bauru, 97, Flamengo, 100. Flamengo também pegou Franca lá no Pedrocão. E, gente, o jogo foi um pouco confuso. Mas, tudo bem, vamos relevar esse momento. E dizer que foi um jogo pau a pau, até o último minuto. Alexei perdeu o lance livre, mas gostei da atitude do menino. Ele errou mesmo, ele tinha feito dois pontos no jogo. Só que ele foi lá, deu entrevista, assumiu a culpa e falou, tô aqui pra melhorar e treinar pro próximo jogo. Então, parabéns. Mais uma vez, a dupla Marcelinho Machado e Marquinhos jogaram muita bola. Marcelinho com 25 pontos, Marquinhos com 24. E destaque pra Franca. Pedro, 19 pontos. Coelho, 18 pontos. E Cipollini com 15 pontos. Vitória do Flamengo. Flamengo que tá com 100% de aproveitamento fora de casa, em duas quadras. Extremamente difíceis de se ganhar. Bauru e Franca. Parabéns. Placar final, Franca 84, Flamengo 85. Pinheiros e Vitória. Sim, esse jogo, nós estávamos lá, eu e Carolina. Você viu o terceiro e o quarto quarto ao vivo pelo Facebook Live, então fique ligado nas nossas redes sociais, porque a gente passa ao vivo também, e é muito legal. Vitória que veio desfalcado, sem Arthur, mas André Góes ali e Dawkins responderam. E aqui vale dizer, André, que a gente pega os lances no Synergy. Então, assim, e o Synergy não tinha você, ok? Mas a gente presenciou o que você fez. Você jogou muita bola, 21 pontos. Dawkins também com 21 pontos. E Coimbra pegou 13 rebotes. Dominou o garrafão. O Pinheiros perdeu muitos contra-ataques, perdeu muitas cestas. Mas, mesmo assim, o jogo foi decidido na última cesta. Pinheiros cortou a vantagem até um ponto, mas não teve jeito. Vitória ganhou 75 a 79. Destaque pra Renan, Neto e Holloway no time do Pinheiros. Pinheiros também pegou o Basquete Cearense. A gente também estava lá. E dessa vez o Pinheiros saiu com a vitória. 80 a 74. Basquete Cearense que voltou de uma viagem da China. Então, acho que eles sentiram um pouco o fuso horário. Enfim, foi um jogo apertado. Basquete Cearense que você estava ganhando o jogo inteiro. But, Holloway, como sempre, meteu muita bola. Fez 28 pontos. Ansalone também fez 17 pontos. E Jemerson meteu uma bola de 3 no último minuto, dando a vantagem pro Pinheiros com 13 pontos. E 10 rebotes, double-double. Parabéns, Jemerson. No Basquete Cearense, o destaque foi pra Davi Rosseto com 15 pontos e o Gruber com 13 pontos. Brasília. Sim, eu estava em Brasília. Falei com os chuvazelos que estavam lá. Um beijo, torcida ONI. Tamo junto. E estou aqui, ó. Com a camiseta dele. De Dereck. Brasília e Caxias. Eu estava lá. Brasília ganhou 91 a 82. Brasília anulou Caxias. Eles tiveram um aproveitamento de cesta muito grande. Então, assim, meteram muita bola. E Guilherme Giovanoni fez 30 pontos, com 37 de eficiência. Jogou muita bola. Muita. Tá? Não é porque é meu marido, mas parabéns. Destaque para Caxias, o Arthur, que fez 22 pontos e 10 rebotes. Stabli, que fez 18 pontos. Gente, sigam o Twitter do Caxias, porque eles são muito legais. E são muito engraçados. Ok? Fica a dica. Segue lá. Brasília também pegou um Vasco. Sim, esse jogo foi agora sábado. Passou na Band também. Foi um show do Brasília novamente. Brasília ganhou de 95 a 72. Vale dizer que a torcida do Vasco invadiu a SEB. Assim, a SEB cabe em 1.500 pessoas. Já estava lotada. Daqui a pouco eu olho, tá assim, chegando a 200 pessoas gritando, ensandecidas. Foi muito legal de ver. Eles torceram o jogo inteiro. Só que o que aconteceu? Aconteceu que Dereck, Fulvio e Lucas Mariano jogaram muita bola no Brasília. Dereck fez 29 pontos. Fulvio, 16 pontos. 100% de aproveitamento. O cara não errou um lance. Fufinho, parabéns. E o Lucas Mariano fez 19 pontos e 13 rebotes. Gente, aqui vale dizer que o Lucas Mariano é um cavalo. Amigo, presta atenção no que eu tô falando. Você precisa ir pra NBA. Ele é muito bom. Fiquem de olho nele. Destaque pro Vasco. O Murilo que fez 23 pontos. O Nezinho, 14 pontos. E o Gaúcho também fez 14 pontos. É! Concluzão! Gente, é o seguinte. Tem muitas coisas pra falar pra vocês. Primeiro, os mais velhos no campeonato NBB estão dando um show, tá? Vale dizer que assim, Alex, Guilherme, Fulvio, Marcelinho, Marcio Dornelis, tem tudo de 35 pra cima, gente. Estão dando aula de basquete. Então você, molecada, corre. Corre porque vocês estão muito atrás, viu? Fica de olho. Parabéns! A velha guarda do NBB nos orgulhando, como sempre. E outra coisa. Falaram muito do Stephen Curry, que fez 13 pontos, 13 bolas de 3 e nananã, e que ele é o melhor do mundo e não sei o que. Amigos, deixa eu te falar um negócio. Marcelinho Machado meteu 16 bolas de 3 em 2010, ok? Muito obrigada. Nós temos aqui o melhor do mundo. Marcelinho! Sim, gente. Outro campeonato. A gente sabe que a NBA, mas não é a Euroliga, mas o campeonato NBA é melhor, mas o campeonato Euroliga não sei o que. Foda-se. Meteu 16 bolas de 3 em 2010. Ele é muito foda. Outra coisa. Moji está na final da Liga Sul-Americana. Parabéns. Os meninos aqui gastaram a quinta. Moji foi campeão paulista. Eles podem ser campeões da Liga Sul-Americana. E ontem destruíram o jogo. Então, assim, parabéns pro time de Moji. Vamos ver se eles mantêm essa invencibilidade. A gente sabe que o campeonato é longo, mas ó, tamo junto. Um beijo a todos os chozeiros que vieram falar com a gente, tirar foto, mandando mensagens, comentários. Fiquem de olho no Chuá, porque a gente tá indo em jogos e distribuindo prêmios. Ok? Camisetas, bonés. Então aparece lá. Fiquem de olho no Twitter, no Facebook, no Instagram, porque lá tem todas as regrinhas, ok? E outra coisa. Se você quiser que a gente vá ver o jogo aí do seu time, pede aí pro time. Faz uma hashtag aí. Leva nós, leva o Chuá, que a gente tá indo, ok? Mas precisa pedir, porque a gente não tem como ir sozinho. Não deixe de se inscrever na clínica do canal Chuá, que agora, dia 26 e 27, as vagas estão acabando! É um final de semana incrível, com o Marcelo de Souza, Guilherme Giovanoni e nós. Tamo junto. Beijo. Olha só, e antes que vocês comecem a reclamar, porque eu tô usando a camiseta do Brasília, do Flamengo, do Vitória, não sei o quê, são as únicas que a gente recebeu, ok? Então, assim, mandem as camisetas dos outros times, porque senão a tia Gabi e a sua vai usar essas daqui, ok? Então tá. Obrigada. Tamo aqui esperando. Beijo.